Vem cá dançar Este som não é pra qualquer mulher É só pra nós dois As miúdas que tanta puxada é já pra depois Não complica, levanta-me a garra, tá racha aqui Show me what you got aqui Cintura como esta não existe aqui Ai 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 Avisa o DJ pra não misturar Ai 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 O som tá cuia não pode parar Tá bom demais Não pode acabar Ai ai Uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai ai Uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai 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 Ainda por cima Da este pultima bolacha A coca do deserto Moço fica esperto Segura não Segura não laga Gosta vai me abana Gostei do teu toque Pois é Pois é muito top Ai 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 Avisa o DJ pra não misturar Ai 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 O som tá cuia não pode parar Tá bom demais Gê Não pode acabar Ai ai Uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai ai Uauê Uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai ai Uauê Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai ai Uauê Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, uauê, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, uauê, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Faz dança eu acho que li a ti